Às vezes, o maior problema de quem tem uma dívida é o receio de falar com o banco. Foi aí que o Júlio, funcionário do Banco do Brasil, pensou. E se a gente criasse um jeito de negociar as dívidas das pessoas pela internet? E essa ideia, além de gerar negócios para o banco, ajuda a melhorar a vida das pessoas. Milhares de pessoas. Esse é o Júlio. E esse é o nosso jeito de ser banco. O Banco do Brasil. O Banco do Brasil.